Obrigado. Então, enquanto virtual tecnologia e inovação, como eu disse para vocês, a ideia é que a gente faça disso uma rotina mensal, tá bom? Então, a gente vai se encontrar aí pelo menos uma vez por mês de forma síncrona, tá? E aí, qual que é a agenda que a gente tem para hoje, né? Então, a pauta aí é tratar um pouquinho sobre os objetivos desses encontros virtuais com vocês, tá? Falar um pouquinho também aí das formações presenciais em tecnologia e inovação que nós já tivemos e que a gente pretende, né, ter ainda aí no futuro breve. Falaremos um pouco do BI agora novamente. A gente sabe que várias dúvidas surgiram. A gente quer tentar acalmar um pouco vocês com relação principalmente aos valores de Power BI, tá? Planejamento e gerenciamento de entregas de projetos. A gente sabe que alguns professores estão com bastante dúvida com relação a isso. A gente mandou alguns comunicados nos grupos dos professores de tech, mas mesmo assim, né, a gente quer também tentar tranquilizar tanto os coordenadores quanto os professores de tecnologia com relação ao envio desses projetos, né? E alinhar aí algumas coisas com vocês aí na reunião de hoje, tá bom? A composição de nota, avaliação bimestral. A gente sabe que muitos aí já estão, né, finalizando o conselho. Alguns ainda terão aí o conselho na semana que vem. Mas, é, dar a nota em tecnologia. Nós estávamos aí, né, com a questão das carinhas até o ano passado e nesse ano a gente entra aí, então, né, com uma disciplina de nota de 0 a 10. Isso é extremamente importante ser conversado também com os professores e com os alunos, pra gente conseguir padronizar e entender um pouco a dinâmica pra avaliação desses projetos pra compor nota, tá bom? E falar mais um pouquinho também sobre os canais de apoio, tá? A gente teve aí algumas mudanças com relação aos chamados no portal de atendimento e a gente vai conversar um pouquinho com vocês com relação a isso também. Então, quais são os objetivos dessas reuniões, pessoal? Retomar os pontos fundamentais do desenvolvimento das aulas de programação e robótica. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, com vocês com relação à necessidade de alinhar com os professores a importância em assistir os ATPCs de tecnologia. Lembrando que os professores que têm aula de FGB atribuída também, os ATPCs preferencialmente serão trabalhados, né, aí na unidade escolar de vocês. Com tecnologia e inovação, principalmente se o professor tiver dificuldade ou não tiver, né, um conhecimento teórico vasto aí com relação ao componente curricular, tá bom? Reforçar as orientações fornecidas durante as formações realizadas pela diretoria de ensino, né, sempre baseando-se nas diretrizes da SEDUC. Então, é importante esse alinhamento por parte da equipe gestora para com os professores, né, no intuito de garantir que eles trabalhem toda essa questão da tecnologia e programação sempre com os equipamentos mais apropriados para a utilização dessas plataformas. Então, as escolas que têm Chromebook, dá preferência para o Chromebook, as escolas com laptops ou aí netbooks, sempre preferência para a Lura, para trabalhar programação, tá bom? Por quê? No tablet a gente consegue trabalhar a Lura? Consegue, mas para a gente manusear, né, a programação em blocos no Scratch é um pouco mais complicado. Dá para fazer, mas a gente sabe que é mais trabalhoso, tá bom? E também pedir para que sempre o professor planeje essas aulas que serão ministradas, né, com antecedência. Então, é extremamente importante que o professor faça a trilha na plataforma Lura antes dele mediar essa trilha em sala de aula, tá bom? Um outro ponto é propiciar formação aos professores de tecnologia e inovação e aos coordenadores e focar aí um pouquinho nessa questão de gerenciamento de entrega e resultado. A gente sabe da angústia de vocês com relação ao cronograma, a gente vai explicar algumas coisas para vocês com relação ao que aconteceu com o sexto ano, sétimo ano e primeira série do ensino médio. A gente sabe que mesmo as escolas, né, que fizeram todo o processo de acordo com o que a gente orientou, conseguiu ficar com o índice verde para acessos, para vídeos assistidos, para tarefas realizadas, porém muitos ficaram em vermelho ou em amarelo no índice de projetos enviados. A gente vai conversar um pouquinho com vocês com relação a isso daqui a pouco, tirar dúvidas e nortear um pouquinho também aí o trabalho com relação a essas entregas. Um outro ponto é manter o alinhamento das informações veiculadas entre SEDUC, DEI e escola. A gente sabe que tem chegado muita informação para vocês, a gente está tentando filtrar o máximo possível, mas a gente vai tentar orientá-los no sentido de amenizar essa angústia que vocês têm com relação à data que o sistema está contando para abertura e fechamento da plataforma no mês, né? Cada plataforma tem um prazo específico e uma data específica para entrega, para leitura de dados. E a gente vai tentar, junto com essa questão das entregas de projetos, tirar um pouco dessas dúvidas e tirar um pouco do peso do ombro de vocês com relação a isso também, tá? E a gente vai esclarecer dúvidas e apresentar algumas sugestões, propostas, né? Baseando-se aí no que a gente tem acompanhado aqui no BI. A gente não conseguiu visitar todas as escolas ainda, né, Li? São 78 escolas, então a gente tem dado preferência principalmente para as escolas mais frágeis. Graças a Deus, né? Todas as PEs estão acima aí das 30 mais frágeis da ODE, então a gente tem priorizado um pouco esse atendimento em loco para essas escolas, mas a gente vai, com certeza, né, assim que possível também, né, visitá-los. A gente sabe que é diferente quando a gente faz esses encontros síncronos, é diferente quando a gente envia aí informações assíncronas do que quando a gente vai em loco na escola, tá? Mais uma vez quero reforçar aqui que vocês podem entrar em contato conosco quando for necessário, para tirar dúvidas, pedir sugestões, tá? Tanto no ramal aqui da ODE, tanto quanto no nosso número privado lá no WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Então, estou reforçando, pessoal, até para a gente conseguir fazer esse filtro de angústias, entender um pouquinho e nortear o trabalho de vocês e dos professores com relação a planos de ação, a gente criou aqui uma planilha, tira dúvidas, tá? Vou acessar aqui com vocês rapidinho. O que que acontece? Essa planilha que a gente criou, ela, num primeiro momento, existia em formulário, né, eram em forms, e depois a gente acabou decidindo tirar ela do formulário e fazê-la como um Google Planilhas. Vou explicar por quê. O Google Planilhas, ele é mais simples, a gente sabe que é bem mais simples, ele não é tão bonitinho, né, quanto a gente tem o formulário com relação a layout, a disposição e tudo mais. Porém, a planilha, ela vai nos auxiliar numa questão extremamente importante, que é todo mundo ter acesso às perguntas de todas as unidades escolares. Então, o que acontece? Quando eu faço formulário, todo mundo que participa respondendo esse formulário, ele sabe a pergunta que ele fez. Ou ele sabe a resposta que ele colocou, mas ele não tem acesso às perguntas e respostas dos outros colegas das outras unidades escolares. Qual que é a ideia aqui? A gente conseguir fazer uma FAQ, né, viva, ou seja, conforme vocês forem colocando aí as perguntas, a gente vai respondendo, e todos têm acesso às perguntas que foram feitas, e automaticamente as respostas que foram colocadas lá também, tá? Então, a ideia é que a gente faça essa planilha, uma ferramenta de auxílio aí para os professores e para os coordenadores, e a gente pretende usar muito essa planilhinha até o final do ano. Então, a gente está mudando um pouco a FAQ em formulário do Google, e depois com o documento PDF, com as respostas que era o que a gente fazia antes, e a gente está mudando para essa planilha, tá? Se alguém, de repente, não gostar da ideia, ou achar que existem melhores opções, fiquem à vontade também em sugerir aqui para a gente, mas, dentre o que a gente conversou, foi a melhor solução, e a mais simples, até para quem, de repente, tem um pouco de dificuldade para conseguir manusear aí tipos de arquivos diferentes, ou a gente sabe da realidade aí de algumas unidades escolares, com alguns coordenadores também que não têm tanta familiaridade aí com informática ainda. Então, a gente sabe que, desta forma, todo mundo consegue ter acesso mais simples, e a gente consegue compartilhar essas respostas em tempo real com todo mundo, tá? Então, é uma planilha viva, a gente vai compartilhar aqui esse link dessa planilha com vocês, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos continuar. Fora isso, né, a gente vai também falar um pouquinho com relação às turmas que nós fizemos para esses encontros virtuais. A gente podia, né, a gente até teve a ideia inicialmente de chamá-los todos, tanto CGPs quanto CGPGs, no caso, para fazer esse alinhamento, né, no macro, mas a gente, logo de início, teve uma questão super pontual, que é a robótica. A robótica, nesse momento, ela só está com o pessoal das PAs de 9 horas. Então, isso já faria com que nós fizéssemos um grupo a mais, porque a pauta desse pessoal, dessas escolas, é maior. A gente tem uma outra plataforma de trabalho, que é o MakeCode. Então, a gente tem tanto o que a gente está tratando com vocês aqui hoje, tanto quanto o destobramento numa outra plataforma, tá? Uma outra coisa. Quando a gente tem grupos menores, a gente sabe que a interação acaba sendo melhor. A gente tem mais tempo para que vocês perguntem, a gente tem mais tempo também para interagir com vocês, responder dúvidas, ouvir sugestões ou a gente sugerir algo, nortear ações. Então, a ideia era a gente fazer pequenos grupos. Pensando nisso, o que a gente fez, tá? Nós fizemos aí uma divisão em quatro grupos. Então, são dois grupos. Pronto, todo mundo está me ouvindo? Então, nós dividimos quatro grupos mensalmente para atendê-los aí uma semana a cada grupo. Então, as duas primeiras semanas de cada mês serão reuniões com grupos de coordenadores de escolas regulares, a terceira semana com coordenadores gerais de PEI, de sete horas, né? E o último encontro mensal a gente sempre fará, nós sempre faremos com as escolas, com os coordenadores aí gerais, as PEIs de nove horas, tudo bem? Então, por isso que a gente fez essa divisão. O conteúdo que nós trabalharemos nas reuniões de escolas regulares e PEIs de sete horas são praticamente os mesmos, né? A gente sabe que na PEI a gente consegue forçar um pouco mais essa questão de organização, essa questão de entrega de projetos, mas o conteúdo específico, programático é o mesmo, tá? Inclusive, pensando em plataforma mesmo. E toda a pauta, ela será a mesma, tanto para as regulares quanto PEIs de sete horas. Para as PEIs de nove horas, a gente tem a pauta diferenciada por causa da robótica, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui, pessoal? Está tudo tranquilo? Pode colocar as dúvidas no chat também, que a Aline está acompanhando. Eu estou acompanhando aqui também. Então, está ok. Nós também colocaremos no material de vocês aí o link para a nossa primeira formação presencial feita com os professores de tecnologia e inovação. Nós tivemos dois encontros com o mesmo material, com a mesma pauta, tá? O primeiro encontro foi com professores enviados, escolhidos pelas unidades escolares para serem multiplicadores, tá? E no segundo momento, nós achamos aí, né? Necessário trazer os professores que entraram num segundo momento, num momento mais tardio, e que estavam nas escolas, muitas vezes, né? Com aulas atribuídas para compor jornada ou num segundo momento, porque entraram tardiamente aí, né? Nesse processo. Então, já com algumas semanas de atraso, tá? Nós tínhamos, no início do ano, a ideia de trazer todos os professores, né? A gente pensou em ficar com cerca de 350, 400 professores de tecnologia, mas como a dinâmica, né, de perfil não funcionou como o Seduc, como nós havíamos planejado, nós já temos praticamente 700, mais de 700 professores de tecnologia em São Bernardo do Campo. Então, ficou extremamente inviável a gente conseguir trazer todos os professores para cá. Então, a gente tem contado muito com vocês para conseguir acompanhar o processo, filtrar angústias e conversar conosco para a gente pensar em ações específicas e possíveis soluções para problemas, tá? E a gente tem contado muito com os professores multiplicadores, que são esses professores que vieram no primeiro momento aqui conosco, né? Nessas formações presenciais, né? A gente pede, inclusive, que vocês empoderem esses professores, principalmente os professores que são mais participativos, para acompanhar e auxiliar no trabalho dos professores que têm mais dificuldade também, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o BI Alura e painel de gestão Alura, tá? As diferenças entre a quantidade de projetos do BI Alura e do gestão. Isso é importante para que o professor consiga nortear, né? O trabalho dele, de sala em sala, entender o foco de uma plataforma e da outra no sentido de filtrar fragilidades e criar ações, planos de ação, tá? E é uma outra plataforma mais voltada no sentido de você, de fato, mapear o que foi feito por aluno no singular para conseguir aí gerir e mensurar aí, né? Um conceito específico para conseguir dar como nota final para esse aluno no conselho, tá? Eu vou pedir para a Arine falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Boa tarde a todos. Essa informação referente às diferenças entre a quantidade de projetos do BI Alura e do painel de gestão, ela é pertinente em razão das dificuldades que alguns professores tiveram no final do bimestre em acompanhar e entender o porquê na Alura contava um número específico de entregas de projetos e no painel de gestão outro número de entregas de projetos. Então, será comum, então isso nós gostaríamos de alinhar com vocês, perceber essa divergência de informações, tudo bem? Por quê? Porque o tempo de atualização entre BI Alura e painel de gestão do, perdão, da Alura. Só um minutinho. Deixa eu fechar o seu. Está dando erro. Só um minutinho, pessoal. Minha frente já está na gruta. Minha frente já está na gruta. Minha frente já está na gruta. Fechou? Agora deu certo. Ok. Desculpa, pessoal. É por conta de uma interferência no áudio que eu ouvi aqui, tá bom? Então, retomando essa questão das diferenças entre o BI Alura que nós vimos lá no painel, escola total, e o painel de gestão da própria Alura, da própria plataforma. Então, quem teve a oportunidade de navegar no painel de gestão da Alura verá que lá é possível verificar as entregas que os alunos fazem dos projetos. Então, o correto é que vocês tenham acesso. Eu digo vocês, professores, tá bom? Porque nós abrimos para todos. Mas o correto é que o professor consiga visualizar os links dos projetos que os alunos enviarem. Só que o tempo de atualização é diferente. Então, por exemplo, se o seu aluno enviou um projeto hoje para você, provavelmente ainda hoje ou no máximo no dia seguinte, você terá a contabilização desse projeto lá no painel de gestão da Alura, tá bom? Dentro da sua plataforma, dentro do painel de gestão. Mas quando você verifica o BI Alura dentro do painel escola total, que é da Secretaria de Educação, essa contabilização, ela ocorre semanalmente. Tudo bem? Então, para que você tenha certeza de que aqueles projetos que seus alunos enviaram estão sendo contabilizados, você tem de aguardar pelo menos uma semana essa atualização que ocorre nas segundas-feiras, tá bom? Para verificar se há uma proporção no envio. E isso é importante, porque em alguns momentos pode ocorrer que, sim, haja uma divergência por erro do BI, por exemplo, tá bom? na compilação dos dados. Então, se você já verificou que seus alunos enviaram os projetos lá pelo painel de gestão que atualiza diariamente e na semana posterior, pelo segunda, terça, no máximo quarta-feira, para aguardar essa atualização, um possível atraso na atualização. E você viu que ainda está divergente, aí é o caso de fazer uma abertura de chamado e até mesmo é importante notificar-nos, porque se vocês nos notificarem pelos grupos, pelo grupo especificamente tecnologia ou no privado, nós conseguimos saber, por exemplo, se isso tem ocorrido em outras diretorias, conseguimos saber se é um erro geral e situá-los, tá bom? Mas quando não é geral, então o comum é que se faça, o procedimento correto é que se abra um chamado mostrando tanto o print do seu painel de gestão e o do BI Alura para que vocês comprovem essa divergência e esse problema seja resolvido. Então, eu gostaria de saber se for clara essa questão das diferenças entre os projetos enviados na Alura, no painel de gestão, e lá no BI Alura, que é a ferramenta fornecida pela CEDUC para análise de dados. Ok. Podemos avançar. Então, falando ainda sobre agora especificamente o BI Alura, tá bom? O que é importante, considerando aqui o nosso público para esses encontros, tanto coordenadores quanto professores, nós consideramos importante saber qual é a perspectiva de análise, como é a visão da escola sobre todo o projeto que é desenvolvido, sobre todo o trabalho feito pelos professores de tecnologia, tá bom? Então, de que forma o coordenador acompanha ou deve acompanhar esse trabalho? O trabalho realizado pelos professores de tecnologia e inovação. Então, aqui nós temos a visão dos coordenadores, que também é a nossa visão da gestão do desempenho das turmas e dos professores respectivamente, certo? Uma vez que cada turma, a não ser que ela não tenha professor atribuído no componente que acontece, vocês verão aqui no exemplo deste BI, por exemplo, deste print de tela, que provavelmente essas turmas aqui que estão muito abaixo do esperado, provavelmente não tenha professor e o próprio aluno fez o curso por si, porque ele tem acesso, tudo bem? Então, quais são, então, os dois índices que nós temos e que contabilizam, que contabilizam semanalmente e depois para a composição do super BI, tá bom? Que verifica o índice das escolas. Primeira, a primeira coluna de análise é o índice de acessos no período, no período de uma semana, tudo bem? Só que depois nós teremos um outro momento para falarmos especificamente de BI, sobre os filtros, mas é importante vocês terem perspectiva que há duas formas de você visualizar resultados, tá bom? Que é semanalmente e mensalmente. Sim, o BI compila os dados semanalmente, então significa que o que se espera é que todas as semanas os alunos acessem a plataforma, que todas as semanas tenham exercícios realizados. O que não vai ter todas as semanas é envio de projeto. porque a nossa meta é mensal e o envio de um projeto mensal e é o tempo que se levaria para fazer um projeto, tudo bem? Então, aqui nós verificamos se o aluno acessou a plataforma, se ele teve a oportunidade de acessar através do CMSP a alura e realizar as suas aulas. Na formação, nós conversamos um pouquinho sobre o que contabiliza esse acesso, tá? existem várias estratégias que os professores podem utilizar, nós até mesmo compartilhamos e nós temos o material que, caso o professor deseje, não que cada aluno assista a aula individualmente e prefira que o aluno leia a transcrição, ao clicar em ler transcrição, já é contabilizado que ele acessou a aula e aí o professor pode fazer a exposição para a turma de um modo coletivo. Então, isso vai da didática, tá bom? Da aplicação de cada professor. Mas, o que que está sendo contabilizado aqui? Que o aluno entrou na plataforma Alura, tudo bem? E, em relação ao acesso, apesar de a meta estar relacionada ao envio de projetos, se não houver acesso, não houver as aulas, provavelmente nós teremos um atraso ou não teremos envios de projetos. Então, esse índice é tão importante quanto o outro índice, tudo bem? Então, vamos lá. Índice de acesso no período que contabiliza se os alunos entraram na plataforma ou não e fizeram suas aulas. E o outro índice é o de envio de projetos, que nós já vamos falar sobre isso, tá bom? Aqui, entre o índice de acesso e o envio de projetos, aqui nós temos a contabilização de tudo que é realizado durante esse período, tá bom? Que são os exercícios. Os cursos, eles devem ser concluídos após a finalização de tudo isso aqui, de todo esse processo. O aluno acessou a aula, ele fez exercícios e enviou o projeto e aí contabiliza-se cursos concluídos, tudo bem? Então, esse curso concluído é uma consequência da realização de tudo isso, mas o que contabiliza para a meta mensal é o envio de projetos, tudo bem? até aí tranquilo? Aqui, nós demos um exemplo de como deve ser ou de como o professor deve visualizar esse envio de projetos, tudo bem? Por quê? Suponhamos, então, que tenhamos aqui essa trilha, nós tivemos, né, no primeiro bimétis, mas vamos supor que estamos realizando essa trilha especificamente, que você tem aula atribuída no oitavo e nono ano, tudo bem? no oitavo e nono ano, dentro do primeiro bimestre, aqui tem o período que compreende o primeiro bimestre, de 15 do 2 a 19 do 4, certo? Temos aqui quatro projetos no total dentro do período de um bimestre, certo? Três em uma unidade e um em outra unidade, tudo bem? Pode passar para o professor, por favor? Certo. Então, vamos lá. Sabendo que temos quatro projetos e um bimestre e que o que foi estabelecido é um envio de ao menos um projeto por mês, então nós temos de planejar o envio desse projeto, tudo bem? Fazendo com que os alunos consigam enviar um projeto a cada mês. Então, nós colocamos aqui um exemplo de distribuição, tá? São quatro projetos. Garantindo um projeto em março e outro projeto em abril, por exemplo, nós está cumprindo a nossa meta. tem mais dois, sim, só que dessa forma não há uma necessidade de fazer a contabilização dos dias de forma que você se preocupe com essa questão do cumprimento da meta, porque a meta é apenas um por mês. Então, independente de quantos projetos estejam disponíveis para aquela unidade, nós devemos nos atentar ao planejamento de envio de projetos. E por que dessa preocupação? Pode avançar, Fabinho, por favor? Vamos lá. O que pode ocorrer? E isso eu sei que não é tão simples assim o professor controlar, mas de alguma forma instruir os alunos pelo menos a fazer a entrega dessa forma, acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Por quê? Suponhamos que um dos alunos ou a turma toda conseguiu desenvolver todos os projetos no mês de março e entregou todos os projetos no mês de março. O que vai acontecer? No mês de abril, nós não teremos entrega de projetos. Desta forma, ficaremos ociosos. Para a meta anual, porque nós temos uma meta anual de projetos que devem ser entregues durante o ano, esses projetos serão contabilizados e nós estaremos atendendo o índice anual, mas não o índice mensal. Tudo bem? Então, o que nós gostaríamos que vocês tivessem em perspectiva? Focassem no processo. Tudo bem? No processo e nas entregas mensais. Um projeto por mês. Os demais, eles vão ocorrendo por consequência do trabalho que vocês já têm realizado. Tudo bem até aqui? Sim? Ok. Qualquer coisa pode interromper, tá bom? Perguntar. É uma coisa que é importante em relação ao planejamento do envio de projetos, para vocês entenderem. Nós conseguimos aqui, fazendo um levantamento agora, sobre o que representa um mês para a Alura. Tudo bem? Por quê? Colocamos aqui, deixando claro para vocês, que existe uma diferença entre o calendário do BI e o calendário escolar. tá? Depois, quando vocês receberem esse material, ao clicar no calendário escolar, vocês terão acesso ao calendário que a Seduc disponibiliza anual com a divisão dos bimestres. Tudo bem? Só que essa divisão dos bimestres da Seduc, ela nem sempre coincide com o calendário da Alura, do BI Alura. Por quê? ele entrou em funcionamento posteriormente, passou por ajustes, tem sofrido algumas alterações, até que se definisse a data base que contabilizasse o mês. Quando foi definida essa data base, nós já estávamos no processo, então não tinha como retroceder, tudo bem? Então, estamos aqui mostrando para vocês, somente por uma questão de clareza, de transparência das informações, o que significa o mês para a Alura. Vocês verão quem já utilizou o BI sabe que tem os filtros, eles acontecem semanais, e tem lá as semanas, semana 1, 2, 3, e assim por diante. Então, nós já selecionamos aqui quais são as semanas que compreendem o segundo bimestre para a Alura. Tudo bem? Então, temos aqui, que seria o terceiro mês do ano letivo e o quarto mês do ano letivo. Então, aqui temos semana 9, semana 10, semana 11, semana 12. Então, espera-se, espera-se, tá, gente? Não é, é nisso que nós queremos que vocês prestem atenção, ó, espera-se que o projeto seja enviado, o primeiro projeto, até o dia 11 do 5. Espera-se. No entanto, nós sabemos da dinâmica das escolas e a Seduc também sabe da dinâmica e todos os obstáculos que temos no envio desse projeto. O que é, e quando nós dizemos obstáculos, não são questões de caráter formativo, por exemplo, que nós estamos aqui para auxiliá-los, nós temos formações de ATPC, o suporte pedagógico, ele existe. A questão é, algum obstáculo em relação à internet, acesso à plataforma, erros, isso pode ocorrer. Isso tem que estar documentado. estando documentado, nós sabemos que não haverá problemas, porque a escola e o professor estão respaldados, em não enviar esse projeto, porque o que não for contabilizado para aquele mês, vamos supor, você conseguiu só no dia 12, certo? Tudo bem, por quê? Ele ainda estará dentro do mês, tudo bem? E vai contabilizar para o anual, então é para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Não se ater tanto a essas datas, isso é uma questão didática, tudo bem? E vocês vão ver que não tem uma relação de igualdade entre o calendário escolar e o BI Alura, porque não era possível fazer isso depois de um processo em andamento. Em razão disso também, para tentar auxiliá-los, quando vocês clicarem aqui nesse ícone aqui do Excel, nós fizemos também, disponibilizamos nos grupos de tecnologia, uma planilha e também dos coordenadores, uma planilha de distribuição das aulas. Então, nós analisamos todo o curso de todas as séries e anos e fizemos a distribuição aula a aula, aula tal, semana tal, aula tal, semana tal, quando está previsto mais ou menos o envio do projeto, de acordo com esse calendário aqui, tudo bem? Mas é só para anorte aulas, tudo bem? Ficou clara essa questão que não trata-se de uma imposição o envio até essa data e que vocês devem se preocupar com o processo, fazer com que isso seja uma rotina nas aulas de tecnologia e inovação? tudo bem, pessoal? Certo. Então, tudo bem. Qualquer dúvida também que possa surgir posteriormente, lembre que nós temos aquela planilha que o Fábio mostrou e também vocês podem entrar em contato conosco. Tudo bem? Joyce, deixa eu ver, Fabinho, o próximo ponto que eu estou dentro. Tá. Como o Fábio disse, agora o conceito em tecnologia e inovação não é mais por engajamento, mas numérico, certo? Então, outrora, quando se tratava de um projeto ainda dentro do Inova, essa era a nota do aluno por engajamento, tudo bem? Agora, sabendo que nós temos de atribuir notas de 0 a 10, surge uma nova demanda, uma nova necessidade, que é a necessidade de fazer a avaliação de projetos. E isso, nós sabemos que também é um desafio, porque nem todos nós que estamos em tecnologia e inovação temos ainda a proficiência necessária para avaliar todos os projetos. Mas, o que é importante saber? Que você tem um apoio para fazer essa avaliação. essa composição de notas é uma, só para vocês compreenderem, uma sujeção de composição de notas e nós já vamos explicar de que forma a Seduc está apoiando essa avaliação de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou dar nota de 0 a 10 para os meus alunos nos projetos da Alura? Certo? Então, vamos lá. Só volta só um pouquinho, Fabinho, rapidinho. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Nós temos aqui dois projetos por bimestre como meta, tudo bem? Ou seja, um por mês, certo? E vamos supor que dentro do bimestre, como eu mostrei para vocês na outra trilha, tenha quatro projetos. Quatro. Aí eu vou falar, nossa, como que eu vou avaliar então esses quatro projetos? Preciso avaliar os quatro projetos? Não. Então, a diretriz que nós tivemos é, vocês podem escolher um projeto para cada mês, ou seja, os dois projetos que serão considerados para a composição da nota final. E aí você pode compor 50% da nota final com esse projeto e 50% da nota final com o segundo projeto. Isso para avaliação, claro que vocês vão considerar várias questões, engajamento do aluno, vocês verão aqui que as rubricas dão base para isso, para você considerar o esforço do aluno também, não só o resultado final do projeto, tá bom? Continuação. Então, o que nós deixamos aqui para vocês? Para apoiá-los, tá? Nós temos a Alura, na verdade, ela disponibiliza lá dentro do painel de gestão dos professores as rubricas para cada projeto, tudo bem? Então, vocês terão lá o acesso ao PDF com quatro critérios de avaliação. E aí vocês, nós colocamos um modelinho aqui na sequência para vocês verificarem as sugestões que foram dadas dos pesos para a composição dessa nota. Pode avançar, Fabinho? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de rubrica que a Alura disponibiliza. Então, vamos lá. para cada projeto que é desenvolvido na Alura tem uma rubrica dessa, considerando tanto as habilidades que já estão lá no escopo sequência, que estão planejadas já para o bimestre, tudo bem? Porque o curso da Alura, ele foi desenhado com base no currículo, tudo bem? Só que em coisas específicas, como por exemplo aqui, vamos supor, eu que sou leiga, vamos supor em programação. Tem o... Olha os critérios que nós temos aqui. Algoritmos, blocos de controle, ética, composição do cenário. Então, aqui ele já está abrangendo até uma questão de engajamento, de atuação do aluno, que não é nem a proficiência dele. Como que eu sei o nível dele em algoritmo? Aqui temos um exemplo aqui. O estudante não conseguiu entender que existe uma ordem correta de instruções. Ou seja, aqui ele já está falando que é algoritmo. Uma ordem certa de instruções. Pronto. Então, aqui nós temos um norte para aplicação e a composição da nota desse projeto que vocês vão escolher como avaliação bimestral. Isso é legal e até sugerimos que se vocês puderem, compartilhem com os alunos a forma como eles estão sendo avaliados, que vale nota, que vai para o boletim, que, assim como qualquer outra disciplina, eles serão avaliados de zero a dez, de forma numérica. Tudo bem? E, por último, o outro recurso aqui de apoio da Seduc é uma planilha para a composição de notas. É uma planilha que foi elaborada pela Seduc e tem já... O desenho que foi feito ali naquele quadro anterior, ele colocou isso no Excel, essas colunias, para você digitar as notas e ele calcula a média final. Então, há dois espaços, para o projeto um e para o projeto dois. É uma planilha pronta, você só adiciona os valores conforme está naquela rubrica anterior e ele calcula a nota final. Isso para ajudá-los a compor as notas desses dois projetos, mas é opcional. Tudo bem? Não é obrigatório o uso. Isso, se você perceber que essa planilha vai atrapalhar o seu trabalho, não é necessário fazer uso, não será monitorado e nem verificado. essa mesma planilha que está aqui nesse material também está disponível no repositório do CMSP e aí você vai colocar lá a opção afervo digital e aí lá ele vai aparecer para vocês como calculadora, planilha de sugestão. Tudo bem? Quer falar uma coisinha? Agora é a sua vez. Pessoal, eu vou passar a palavra para o Fábio agora que vai explicar para a gente um terceiro apoio a avaliação e não só a avaliação das aulas, mas a execução, o desenvolvimento das aulas em alguns anos, tá bom? O Fábio vai explicar o porquê. Este material foi desenvolvido pelo Fábio a fim de auxiliá-los, principalmente os professores que terão agora a introdução de uma outra plataforma de desenvolvimento de programação, tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção. Vou trabalhar com dois monitores. Todo mundo me ouvindo, pessoal? Tranquilo? Pessoal, antes da gente começar a falar do P5JS, só resumindo, então, aí, um pouquinho, que acho que é algo importante para vocês passarem para os professores, é porque a gente sabe que muitos não conseguem acessar as aves devido ao horário de aula. projetos, um projeto mensal. Ah, mas tem três projetos, quatro projetos, um mensal. Data de abertura de leitura de dados e fechamento de leitura de dados na semana. Se apeguem mais a uma entrega de projeto mensal. Nossa, mas de repente eu entreguei o projeto mensal quando tinha dois dias que já havia fechado para leitura de projeto mensal na plataforma da Alura, porque cada plataforma corre de uma forma diferente. Abre-se para cálculo em uma data e fecha-se para cálculo em uma data diferente. Como a gente me disse, não precisa se desesperar porque no anual isso vai aparecer, você vai ficar de repente com impacto no seu BI em um mês, mas no outro mês você dando conta de entregar o projeto, ele vai contabilizar dois projetos em um mês e está tudo bem porque no anual vai contabilizar certo. O que a gente tem que orientar os professores para não deixarem acontecer é às vezes um aluno com muita facilidade fazer todos os projetos num mês só. Por quê? Ele vai ficar sem projeto para postar no segundo mês. É importante a gente entender que essas entregas vão garantir que o BI de vocês fiquem no verde no sentido do bimestre. Para sexto ano, sétimo ano e primeira série do ensino médio, automaticamente nesse primeiro bimestre a gente vai ter um impacto grande. Por quê? No conteúdo programático da Alura nós não tínhamos dois projetos para serem entregues porque nós tínhamos uma introdução sem projeto. Então, o primeiro curso do material da Alura para sexto ano, para sétimo ano e para a primeira série do ensino médio, eles não contabilizaram projetos. Por quê? A gente não tinha ainda ideia e nem o pessoal da coordenação de tecnologia da Seduc qual seria a data base para cálculo. Tudo bem até aí? Então, as escolas PEI que estiverem com o índice de projetos baixo, tá? Porque só entregaram um projeto para sexto ano, sétimo ano e primeira série do ensino médio, mas que tem os acessos no verde, tem a questão dos vídeos assistidos no verde, cursos concluídos e a gente também tem lá as tarefas realizadas, tudo certinho, não tem problema. Por quê? Já é sabido pela Seduc que esse impacto acontecerá. Uma outra coisa extremamente importante que a Aline falou e isso é importante relatar para os professores porque eles precisam abrir o chamado, registrar em diário de bordo, no plano de aula para passar para vocês, tá? Que são os registros. Tudo que acontecer que for atípico não só da Alura, mas de qualquer plataforma, é necessário que vocês registrem. É importante que esteja em ata de ATPCG, é importante que esteja em ata de alinhamento com o CGPACS. Na equipe gestora, nas reuniões entre a equipe gestora, alinhamento da equipe gestora, também alinhem para o registro em ata de todas as problemáticas que extrapolam o uso, a organização da escola. Então, internet que caiu, equipamento que travou, plataforma que não entrou, e os números de chamado que foram feitos para tentativa de resolução desses problemas. Tudo bem? Esse registro é subsídio para vocês. Uma visita da Coped, uma visita dos PECs, dos supervisores, é importante que esse registro seja praticamente rotineiro dentro da unidade escolar. Isso tem que acontecer todos os dias. E a gente sabe que é muita coisa para vocês, por isso que é importante que vocês alinhem com os professores para que eles auxiliem nesse processo. Tudo bem até aí? Fora a isso, calculadora, a questão da planilha para a realização de métrica para cálculo de notas, facilita muito, principalmente para os professores novos, quem não tem ainda uma habilidade para fechar notas ou não tem uma habilidade com tecnologia, com conhecimento específico mais técnico, mas não é obrigatório. Isso é importante a gente deixar claro para vocês. Às vezes o professor já tem uma parametrização diferente, se ele usar de uma técnica, de um método que ele já tem apropriação e que seja algo coeso, tudo bem, não tem problema, mas a ferramenta existe, é importante ser apresentada. E como a Aline disse, é importante que exista uma conversa com os alunos para que eles entendam que hoje tecnologia é uma disciplina que é de zero a dez e que inclusive pode reprovar no conselho. Isso é importante que eles saibam, porque essa conversa, essa roda de conversa, ela pode de fato trazer uma maturidade para eles entenderem que, assim como qualquer outra disciplina, tudo que eles se envolvem e que o nome deles estão envolvidos precisam ter significado em importância. Tá bom? para ensino médio a gente tem um desafio novo agora no segundo bimestre e alguns professores já entraram em contato conosco, né? Por quê? A gente vai migrar para algumas turmas de ensino médio do Scratch para o P5JS, tá? O que é o P5JS, pessoal? O P5JS é uma plataforma que é vinculada à estrutura de código Java Script. Ao invés da gente ter o Java, que é um programa, um software, instalado no computador, a gente vai usar uma versão dele mais leve no site, na internet. Então, a gente consegue utilizar essa plataforma nos tablets, nos computadores, nos Chromebooks, mas, de novo, principalmente para o P5JS, como a gente vai ter que digitar a programação, é uma programação escrita, não é de bloco, é importante que dê-se preferência para o uso dessa plataforma nos netbooks, nos computadores, nos laptops e nos Chromebooks. No tablet fica mais complicado para usar essa plataforma, tá? Então, essa organização de equipamentos também talvez precise ser revista em algumas escolas, tá? Para a gente tentar ajudar os professores, eu e a Aline criamos aqui um Padlet com os projetos comentados. O que é isso, projeto comentado? Nós pegamos a linha de código e comentamos cada linha de código, para quê? Para que o professor, mesmo que tenha dificuldade, consiga nortear a aula mais facilmente. Então, cada linha de código vai ter um comentário explicando por que aquele código está ali, o que aquele código representa, tá? Toda a estrutura teórica está na Alura, assim como estava quando a gente trabalhava com Scratch, mas a gente percebeu que muita coisa é mais teórica para a P5JS e, de repente, mesmo para mediar, o professor tem um pouco mais de dificuldade. Então, para tentar auxiliar nesse primeiro contato com a plataforma, a gente pensou em fazer esse portfólio com toda essa questão da programação que eles terão que fazer nas primeiras aulas já com o código comentado. Não tem todas as aulas, todos os códigos, mas tem aí pelo menos entre 30, 40% dessas aulas comentadas nesse Padlet. Então, a gente pede que vocês compartilhem com os professores do Ensino Médio o link desse Padlet e peçam para que eles explorem e entrem em contato conosco se necessário. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fora isso, pessoal, nós continuamos pedindo para que vocês sempre orientem aos professores e vocês também abram os chamados quando necessário, não somente com relação à plataforma Alura, mas todas as plataformas. Tivemos uma reunião recente com o Seduc e a orientação foi para que vocês abram esses chamados e aguardem entre 48 e 72 horas para passar para a gente. Porém, nós passaremos apenas casos muito específicos direto para a equipe Seduc, porque eles fizeram uma redistribuição do pessoal do portal de atendimento para dar conta desses chamados de uma forma mais pontual. Então, nós temos três frentes agora de trabalho dentro do Conectados lá no portal de atendimento para que eles filtrem esses problemas no que é micro, no que é macro, ou seja, no que está acontecendo muito pontualmente e o que está acontecendo no geral para conseguir achar a melhor solução dentro do menor espaço de tempo possível. mas a gente precisa que vocês sinalizem problemas que não sejam resolvidos para a gente ainda para que essas questões mais urgentes e mais importantes que não tenham tido solução para que a gente tente mediar. Muita coisa estava chegando para a gente, então a gente estava entrando em contato com o pessoal da Seduc na nossa rotina com uma certa frequência. Isso acabou causando um certo estresse porque todas as diretorias, 91 diretorias de ensino estavam entrando em contato via WhatsApp diretamente com o pessoal do portal de atendimento e essa orientação mudou um pouco a prática da gente no sentido de ter um melhor filtro nas 91 diretorias através dessas três frentes de trabalho que visam solucionar esses problemas mais rapidamente direto já lá no portal de atendimento. Tudo bem? Alura lembrando o canal da Alura para auxílio para suporte ele envolve apenas a plataforma Alura tá? Então casos como mensagens que aparecem que não são referentes ao curso cursado pelo aluno de repente dificuldade de acesso do professor à plataforma algumas coisas estão vinculadas diretamente à Alura então vale a pena entrar enviar um e-mail eles respondem super rápido tá? A média de resposta deles aí é de duas a três horas no e-mail WhatsApp eles também respondem super rápido mas lembrando é apenas para Alura para coisas que envolvem a plataforma Alura de repente o professor está sem acesso ao painel de gestão ou os alunos não estão enturmados dentro da plataforma ele não consegue visualizar os projetos desse aluno isso é da Alura tudo que extrapola a plataforma especificamente falando de conteúdo programático tá? e gerenciamento de dados dentro da plataforma aí a gente vai para conectados que é o portal de atendimento do Seduc tá bom? Temos também o grupo de WhatsApp a gente sabe que alguns professores ainda não entraram aí no grupo a gente pede auxílio para vocês para que todos os professores com aulas atribuídas em tecnologia estejam nesse grupo isso é de grande valia para a gente porque é o nosso canal direto com eles tá? Então peço que reforcem nas unidades escolares né esse link né e esse QR Code para que a gente possa ter aí um contato mais direto com os professores e para a gente trocar boas práticas orientações fica muito mais simples do que a gente ter que ficar entrando em primeiro momento contato com os coordenadores para depois a gente ter acesso aos professores então a gente pede uma atenção e um carinho grande aí a esse grupo e todos os coordenadores também podem estar no grupo tá a gente recomenda para que vocês estejam aí presentes no grupo também nós temos os professores multiplicadores a gente colocou aí esse tópico para falar um pouquinho como isso tem dado certo a gente teve uma surpresa muito positiva porque é um canal que um professor tem ajudado o outro então a gente tem um grupo só desses professores não é o grupo de tecnologia da página anterior tá é um grupo específico para os professores que estiveram conosco nas formações presenciais e é bem bacana a dinâmica que esse grupo tem tomado né a troca de experiências o compartilhamento de boas práticas e acaba sendo um canal muito positivo como auxílio para vocês também né porque muita coisa que a gente de repente precisaria falar somente com vocês a gente consegue compartilhar nos dois grupos e alinhar tanto com o coordenador quanto com esse professor multiplicador e a gente consegue encurtar né essa distância e melhorar esse telefone sem fio que a gente tem muitas vezes né com o leque de informação então a gente pede né que vocês de fato busquem esses professores multiplicadores na UE como um suporte para a tecnologia de fato tá e logo logo a gente vai falar com vocês aí né mais um pouquinho sobre o projeto aluno tech que é um projeto que a gente está desenvolvendo na experiência também de auxiliá-los aí na ponta tá bom é e o que seria esse aluno tech seria a seleção de alunos por aptidão proficiência engajamento para atuar em apoio ao professor tá a ideia é ter um aluno por turma né por perfil e que esse aluno não seja vinculado ao Grêmio porque a a ideia é que ele seja protagonista de fato em tecnologia na sua turma tá a gente não está querendo vincular isso com o Grêmio porque a gente sabe das reuniões que o Grêmio tem toda a dinâmica né de protagonismo que o Grêmio tem para com os alunos que são gremistas então a ideia é que esse aluno seja específico de cada turma sem vínculo com outros projetos tudo bem e aí o que acontece a gente tem aqui um formulário né linkado nessa página a gente vai pedir para que vocês assim que o material for compartilhado acessem esse link e respondam para que a gente trace o perfil desse aluno tech porque a Aline e eu estamos criando materiais de apoio e nós teremos conversas com esses alunos então de acordo com o que vocês solicitarem como perfil desse aluno nós formaremos esses alunos para que eles tenham atuação dentro da unidade escolar da forma que vocês achem mais coerente então é de extrema importância que vocês respondam esse formulário tá bom aqui mais uma vez a gente tem as divisões tá com a divisão das turmas se vocês entrarem e clicarem na planilha tirar dúvidas e o link dos encontros vocês verão também o nome das escolas por grupo como vocês são page 7 não há muito segredo né é mais para as escolas regulares que a gente precisou elencar bonitinho para não entrar todo mundo no mesmo dia mas no caso de vocês será sempre na terceira semana tá bom então todas as feias de set estão agrupadas sempre na terceira semana nós reunimos tudo que a gente já tinha criado como material de apoio juntamos com todo o material efap com link de atpcs link do nosso drive com as playlists que nós criamos vídeos do youtube né desde lá do beabá do início de acesso a sede cmsp visualização de material dentro da plataforma alura como acessar como visualizar diferentes materiais tanto online quanto offline dentro da alura onde colocar o link lá né do scratch agora também do p5js lá na plataforma alura a gente tem vídeo por vídeo documentos orientadores que nós colocamos tudo num drive agora pra deixar mais visual a linha organizou pra vocês isso num padlet então ela pegou tudo que a gente já tinha criado de vídeo de texto de formulários e colocou tudo num padlet pra ficar mais visual tá aqui a gente tem também o link direto pro padlet e vocês tem isso também tanto lá no perfil lá do grupo de tecnologia tanto quanto no grupo de coordenadores tudo bem as nossas pedagógico pedagógico sempre sempre que vocês precisarem entrar contato conosco fiquem à vontade não só por esses canais mas também pelos nossos telefones pessoais tá ok pessoal acho acho que é mais isso mesmo a gente sabe dos desafios que vocês têm enfrentado diariamente na escola a gente mais uma vez agradece nós agradecemos muito a parceria de vocês a gente pede o auxílio de vocês pra que nós possamos continuar aí nesse trabalho de multiplicação desses materiais criados pra auxiliar o professor e pra tentar facilitar também um pouco essa rotina de vocês que a gente sabe que tem sido super atarefada que tem sido atribulada mais interessante do que o comum mas a gente queria ter esse bate-papo com vocês nesse primeiro encontro virtual mais o sentido de tentar acalmar a questão de entrega de projetos então mantra pessoa um projeto mensal ai mas eu entreguei um projeto mensal tinha acabado de fechar tudo bem no outro mês a gente vai dar conta de ter o projeto do mês passado que vocês entregaram às vezes com um dois dias de atraso junto com o outro dentro do prazo comum no anual vai somar legal mas é importante que a gente tenha esses projetos acontecendo junto com o processo porque o nosso termômetro os cursos sendo concluídos isso é de extrema importância então o processual conta muito pra gente pra gente medir o que tá acontecendo aí tá é nós pedimos mais uma vez pra que qualquer problema qualquer dúvida vocês entrem em contato conosco tá pra gente tentar auxiliá-los ajudá-los ou dividir angústia com vocês de alguma forma tá é ainda hoje a gente vai compartilhar com vocês mais dois links no grupo de da sondagem de uso da plataforma pra gente tentar edificar os problemas aí que você tem tido as fragilidades em cada UE a gente pede que vocês atentem quem ainda não respondeu que responda tá e no mesmo card né no mesmo texto a gente vai ter um segundo link já vinculando planos de ação pra solução ou pra minimizar impacto aí nesses mesmos problemas apontados por vocês no formulário tá então a gente pede atenção especial nesses dois formulários os packs de acompanhamento estarão trabalhando esses formulários com vocês principalmente o formulário com relação ao plano de ação tá bom e qualquer dúvida entre em contato conosco aqui agradeço papai do céu abençoe muito vocês que vocês tenham uma ótima semana de trabalho tá e obrigado mais uma vez pela parceria e paciência com a gente aqui tá bom papai do céu abençoe tchau 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 tchau